Essa não é só uma capa para chamar atenção, o canal vai mudar e vai mudar mesmo. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Valcelle Mendes, aqui do canal da Valcelle Mendes, mas pode me chamar de Val, porque afinal de contas a cada vídeo nós estamos criando mais, mais, mais intimidade. E esse vídeo não tinha necessidade alguma de fazer para os meus planos, né? Mas eu sei que eu tenho, nos últimos vídeos que eu tenho postado, apesar do canal ter chegado a, graças a Deus, mais de 60 mil inscritos, né? Se eu não me engano, acho que nós somos mais de 60 mil, graças a Deus, muito obrigada. As minhas últimas visualizações têm dado pouquíssimos, né? Tem dado entre 40, não chega nem a 100 visualizações dos vídeos que eu posto. Os shorts, 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 até que tem dado mais, mas os vídeos mesmo, é, tem dado bem pouquinho. Ah, Val, então você tá menosprezando os seus 50, 40 inscritos que vem? Não, é justamente para esses 40, 50, que vem todos os vídeos que eu posto, que eu tô aqui fazendo esse vídeo. Eu só tô fazendo esse vídeo para vocês, que sempre vem tudo que eu posto. Esses 40, 50, que sempre estão aí me dando views, muito obrigada. E é por que que eu tô fazendo isso? Eu só vou avisar para vocês que chegou a hora de uma coisa que eu relutei muito durante todos esses anos. Eu, se eu não me engano, eu tô no YouTube desde 2015. Vai fazer oito anos, né? E 60 mil é uma marca boa. Pra quem não se dedicou tanto? É uma marca bem boa, pra falar a verdade, né? É um presente de Deus que eu recebi. Porque tem um canal com tantos inscritos e monetizado, mesmo sem ter feito o básico. Que a verdade é essa. E eu decidi fazer o básico agora, porque uma hora a água bate na bunda. Uma hora o sapo tem que pular. E eu não posso me dar o luxo de perder, né? Esse dinheiro que eu poderia estar ganhando mais, muito mais e com mais frequência. E eu tenho certeza que vocês vão me apoiar, porque vocês são esses 40 e 50 que sempre estão aqui. Mas eu preciso atrair mais pessoas, né? Apesar da minha vontade sempre ter sido compartilhar a minha vida e não ser nichada, porque eu sempre disse e continuo achando que eu não sou uma coisa só. Eu não sou só casamento. Eu não sou só mãe solo. Eu não sou só cabelo. Eu não sou só professora de educação física. Eu sou tudo isso. Então, acho muito estranho eu fazer um canal sobre uma coisa só. Mas não adianta, né? Pra gente atrair mais pessoas, o nicho é o básico. É a primeira parte do que eu tenho que fazer. Pra conseguir uma receita maior no canal. Pra eu monetizar. Eu não vou deixar de ser eu, tá gente? Eu não vou deixar de certa maneira, num vídeo ou no outro, mostrar o Pedro, mostrar a minha vida, mostrar a minha realidade, mostrar a minha profissão. Mas eu preciso dizer aqui, com esse vídeo, hoje, que o canal vai mudar. E vai mudar mesmo. Vai mudar pra valer. 90, 95% dos vídeos postados nesse canal, a partir de hoje, serão voltados para cabelo e racismo. E é claro que vai ter, por exemplo, dentro de um mês, um ou outro que vai fugir um pouquinho desse tema. Porque eu gosto de deixar as coisas registradas aqui. Mas eu vou focar nesse mote, nessa situação. Vou nichar mesmo o canal pra cabelo e racismo. Então, eu espero que vocês que sempre estiveram aqui comigo, quando eu postava qualquer coisa, volta às aulas do Pedro. Bom dia no salão de beleza. Meu filho vendo o trator. Eu espero que vocês que sempre estão aqui comigo, sempre estiveram aqui comigo, continuem estando, mesmo com o canal nichando. Esse é o jeito básico, o primeiro jeito, assim, de eu conseguir mais seguidores, mais visualizações. E eu não tô deixando de ser eu, gente. Porque é uma das coisas que eu sempre gostei muito de falar. Eu sempre gostei muito de compartilhar com vocês. E eu quis trazer esse vídeo, mas pra dizer pra vocês, ei, continuem comigo, por favor. Porque vocês são muito importantes pra mim, sabe? É só porque realmente eu preciso dar uma corda pra vida, sabe? Acorda, menina! Dona Maria Braga. E conseguir aumentar essas visualizações. Tá bom? Esse foi o último vídeo aqui nesse ambiente bagunçado, meio desleixado. Eu quero fazer umas coisas mais sérias também. Vamos subir a qualidade, subir o nível desse canal, né? Que já passou da hora. Eu conto com o apoio de vocês. Diz aqui o que vocês acharam, o que vocês acham dessa ideia. Vocês, esses 40, esses 50, eu sei que vocês estão aí. Eu sei que vocês estão aí. Diz pra mim o que vocês acharam, me dá o nome de vocês. Quem sabe no próximo vídeo eu mando um beijinho bem especial. Tá bom? É isso, gente. Fiquem comigo pra mais uma mudança nesse canal. Um beijinho no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Tchau.